Oi, gente! Eu sou a Laura Brasileira e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje eu vim trazer uma resenha de base, uma outra resenha de base, que é o que vocês mais estão gostando de ver aqui no canal, né? Esses dias pra trás eu mostrei lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo no box de descrição pra vocês irem lá me seguir. E eu mostrei pra vocês que eu fiz uma comprinha de uma base, que é a base da Boca Rosa Beauty. E eu comecei a fazer essa resenha um dia depois que eu comprei essa base. Gente, comecei a ter um problema sério com o pump. Porque a base não saía. Aí eu falei, não, vou desistir, não vou gravar esse vídeo hoje. Pensa numa base que tá dando o que falar. Falei, não, vou esperar esse baco-baco passar, porque esse povo tá aí metendo o pau, falando aqui da alergia, que dá coceira, dá, 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 aqui. Então vamos esperar esse alvoroço todo passar e aí eu volto pra fazer a resenha. E foi o que aconteceu. Agora eu estou aqui e vi que a Boca Rosa esclareceu que a base, ela tem um sistema, tipo o corretivo, tipo esse corretivo aqui, da Maybelline. Ou seja, à medida que você for usando, ele vai pressionando a base ou vai subindo a base, eu acho que vai subindo igual a base da Kat Von D. E aí você usa a base toda. Ou seja, dá uma batidinha, usa o pump que ele vai funcionar. Chega de lenga-lenga e vamos começar esse vídeo. Cheguei um pouquinho aqui pra frente pra vocês terem uma noção de como que a minha pele está. Tá bem equineica, estou de TPM. Então assim, não tem pele que aguente uma TPM, né gente? Então bora lá começar a falar sobre a base, a tão famosa e falada base da Boca Rosa, né? A embalagem, ela vem de plástico, ela é de plástico. Tem o pump, a tecnologia que a Boca Rosa escolheu pra essa embalagem, eu amei. O valor que eu paguei nessa base foi de R$44,90. Eu achei um preço super bacana, pelo produto e pela embalagem. Vem 30ml e aqui na embalagem eu tô falando o seguinte. Produto hipoalergênico, by Payot Boca Rosa Beauty Perfect. Base mate, alta cobertura, longa duração, resistente à água. A minha cor que eu escolhi é a 4, a Antônia. Aqui embaixo eu tô falando que a referência é 04, tá? Como vocês sabem, eu não faço resenha sem pelo menos hidratar o meu rosto. Então a área dos meus olhos já está hidratada e o meu rosto também está. A esponjinha que eu vou usar da Marissade, ela tá limpa. E metade de um rosto eu vou aplicar com a esponja, a outra metade eu vou aplicar com o pincel. Eu vou usar uma plaquinha, eu não vou colocar a base direto no meu rosto, eu vou usar uma plaquinha. Ó, foi o que ela falou. Se não funcionar, dá uma batidinha que a base vai descer. Vamos ver. Aí, ó, arrasou. Vou colocar um tanto. Esse tanto. Coloquei 4 pumps. Dá pra ver que é uma base super grossinha. Dá pra ver pela consistência aí, ó. Ela não escorre. Vou aplicar do lado com a esponjinha. Nossa, eu acho que essa cor... Se não oxidar 300 tons, vai dar muito certo pra mim. Essa base, ela tem um subtom bem amarelado. Que, no caso, dá super certo pra mim, porque eu sou bem amarela. Como eu não tomo sol, eu nem sou morena e nem sou branca. Eu tô ali naquele meio do amarelado. Eu quero dizer que a base tem uma cobertura média muito boa. A média é a cobertura. Não é aquela cobertura Power. Você fica parecendo que você é de gesso, de cera, sei lá. Mas também não é aquela... Nossa, mãe de Deus. Amei essa cobertura. Mas também não é aquela cobertura que parece água. Que também não funciona pra mim, porque eu tenho muita manchinha na minha pele. A base espalha super bem. Eu usei um pouquinho. Eu tô até surpresa. Porque ela espalha bem. Ela tem uma elasticidade na pele muito boa. Nossa, ela fica bem bonita. Usei bem menos produto do que eu achei. Que eu usaria. E o cheiro da base... Tô aqui tentando... Lembrar que cheiro que tem. Mas ela tem um cheiro tão fraquinho... Que eu tô mais sentindo o cheiro do ferro da plaquinha do que o próprio cheiro da base. Já amei. Se você respirar bem fundo, dá pra você sentir um cheiro tipo de tinta de parede. Mas você tem que respirar muito fundo, muito perto pra você conseguir sentir esse cheiro. Então, ponto positivo pra quem tem rinite ou pra quem não gosta de cheiro em produtos de pele, skin care... Enfim. Eu não gosto de cheiro. Eu acho que cheirinho assim... Ainda mais que depois que seca e isso passa, é desnecessário. Então, ponto positivo aí pro cheiro. É real, gente. É um cheiro muito... Muito nada. Deixa eu ver um pincel de base limpo aqui pra eu aplicar. Vou limpar esse meu pincel de base da Natura. E aí, eu acho que ficou melhor. Com a tiara, que tá preocupado com essa jogação de cabelo, né? É verdade. Pincel limpo. Vou pegar um pouco da base. Vou começar a aplicar. Eu acho que a aplicação de base com pincel é muito... Ah, é muito chato, gente. Eu desacostumei total. Depois que apareceu essa esponja da Marissa Ad, minha vida mudou. É muito raro eu usar o pincel de base pra aplicação da própria base. Eu sinto que essa base seca muito rápido. Então, não indicaria colocar direto aqui na plaquinha por ela real secar muito rápido. Então, aí você vai ter que ser bem rápida na aplicação. Isso é mate mesmo. No caso, no meu dia a dia, eu usaria aplicando a base direto na esponja e vindo já direto pro rosto. Até pra não acontecer do desperdício, né? Porque eu usei bem menos produto do lado de cá com a esponja e do lado de cá eu já usei a quantidade total que eu já tinha colocado aqui na plaquinha. A aplicação foi super fácil. Mesmo assim, ela não risca, ela não marca. A cobertura dela eu também achei que continuou pra média. Acredito que vai aceitar aí uma segunda camada e a gente consegue chegar numa cobertura alta. A minha olheira, ela cobriu bem. Do lado de cá, ela cobriu mais com o pincel porque eu usei mais produto com o pincelzinho do lado de cá. Ela oxidou, sim, mas parece que ela ficou ainda melhor pro tom da minha pele, sabe? Descendo aqui pro pescoço, ela mal vai dar diferença. Já amei esse tom pra mim. Quem aí estava na dúvida de qual tom comprar? Quatro. Esse meu tom é o Quatro Antônia. Amei esses nomes. Bom, vamos lá. Uma coisa que me ganhou totalmente... Eu vou até pegar um espelho pra eu enxergar melhor de perto. Pra começar, tudo... Ela mal acumulou. Olha isso aqui. Olha isso. Pra mim, que tenho muitas linhas de expressão, tanto aqui em cima quanto abaixo dos meus olhos, tá vendo? Eu tenho essa linha que pega quase o meu olho todo. Olha só. Eu tenho três linhas muito expressivas abaixo dos meus olhos que ela simplesmente segurou firme e acumulou muito pouco. Não evidenciou poros. Aqui nessas linhas aqui, eu achei que evidenciou um pouco. Nossa, nem sabia que eu tinha essas linhas. Espera. Eu tenho a sensação que eu passei um primer e ela colou no meu rosto num nível. Ela tá muito sequinha. Do lado de cá, tá um pouquinho mais molhado porque acabei de passar, né? Nem deu tempo de secar direito. Vou fazer o teste do flash e ver se essa base estoura ou não. Porque isso aqui tá sendo bom demais pra ser verdade. Gente, a aparência do meu rosto tá parecendo que eu sou de louça. Que coisa mais maravilhosa. Eu acho que uma base que eu paguei madeira igual essa daqui foi só a da MAC. E olha que a da MAC custa umas quatro vezes mais caro, mais ou menos. Viado! gente! Ela não estourou no flash. Vocês viram aí que ficou bem igual. Ficou ótimo! Deus, obrigada! Vamos fazer agora o teste de transferência? Acredito que ela não vai transferir tanto assim por ser uma base mate. Ó, aqui agarrou um pouquinho. Caraca, mas... Meu Brasil, meu Brasil brasileiro! É tipo assim... Surreal! Cadê? Transferiu nada! Só um pouquinho aqui que é bem pouco. Gente, eu não selaria essa base nunca na vida. Eu levaria o pó. Às vezes, ó, do lado de cá já deu uma acumulada a mais, mas é porque eu usei mais produto com o pincelzinho, né? A esponjinha absorve mais produto. Olha só. Aqui com o pincel ela deu uma acumuladinha, então deu uma transferida básica. Que é super aceitável. Tipo, real, oficial, que base foda essa! Tô desesperada, gente! Vamos fazer o teste da água porque essa base no mínimo deve escorrer porque não tem cabimento. Uma base ser tão boa assim. Tudo pelo Brasil! Esse aqui a gente tá correndo na chuva. Misericórdia a nossa maquiagem derreter por causa da base. Vou fazer aí uma enxugadinha de mestre. Nossa, que delícia! Ó! O indicado, gente, quando a gente molha o rosto dessa forma é enxugar encostando o papel higiênico igual eu tô fazendo. Ela não esbranquiçou, não escorreu, não transferiu pro papel. Vamos só ver depois que eu secar a minha pele como é que a minha pele vai ficar, né? Você vai ter... Ó! Aqui na minha testa dá pra ver que deu uma marcada? Ó! Tá vendo? Deu uma esbranquiçada assim. Deixa eu ver aqui no meu olho porque parece que deu uma derretida. Sim! Na minha testa também deu uma esbranquiçada. Vamos esperar essa base secar? Vou só encostar assim, ó. esperar ela secar sem assentar nada e ver como que ela vai se comportar. Se ela vai voltar ao tom normal, se não vai. Mas, ó, transferir pro papel não transferiu. Dá pra ver? Tá focane! Gente, essa base se recompõe muito rápido. Tô chocada. Ela está extremamente seca no meu rosto. Eu literalmente não secaria essa base. Dá pra ver que ela voltou ao tom normal? Dá pra ver aí? Que babado. Uma coisa que eu não fiz foi testar se ela cria uma segunda camada. Então, eu vou do lado... Deixa eu ver. Do lado de cara que deu um ruim maior, ó... Eu vou tentar... É o lado do pincel, mas eu vou tentar fazer a segunda camada com a esponjinha. Eu sinto... Deixa eu tentar explicar. Parece que tem uma cola. Tipo, nos meus cílios, eu sinto que os cílios de baixo, quando eu fecho e faço a aplicação assim, ó... Que os meus cílios de baixo colo na minha parte de baixo aqui do olho. É como se essa base tivesse uma cola específica pra bater aqui, grudar e não sair mais, sabe? Ela alcançou uma cobertura perfeita pra minha olheira. Eu amei. E uma micro gota já deu pra dar essa cobertura aqui do lado de cá. Não passaria mais nada. É só um mini pó mesmo por causa dessas linhas aqui. E eu acredito que se eu tivesse passado um primer siliconado aqui nas minhas linhas de expressões, eu nem selaria com o pó. Olha que coisa mais... Oh, meu Deus. Obrigada. Como que a indústria brasileira anda sendo tão topzíssima, topzera como agora? Me fala. Gente, eu tenho orgulho de ser brasileira. Vocês acreditam? A gente supera demais. Uma base de 45 reais. Ter uma cobertura dessa. Uma fixação dessa. Deixar uma pele de louça igual essa. Porque eu tenho muita mancha, cara. Vocês viram aí? Nossa, parece que até as... As trepidações aqui da minha pele, dos meus cravinhos. Gente, ficou maravilhoso. na minha olheira também. Eu vou esperar essa... base secar aqui na parte de baixo do meu olho. Porque aqui é um lugar que acumula muito pra ver como é que vai ficar uma segunda camada aí. Eu queria ser amiga da Boca Rosa agora pra eu dar um abraço muito forte nele e agradecer. Gente, seguinte, pra quem tem linhas de expressões bem expressivas vão entender o que eu tô falando. É super difícil encontrar um corretivo, uma base, algum produto líquido pra passar abaixo dos olhos e não evidenciar tanto as linhas e não acumular tanto nas linhas. Eu vou dar um zoom aí pra vocês verem como que estão as minhas linhas de expressão. Esse lado aqui tá bem melhor. então com certeza eu vou aplicar essa base no meu dia a dia com a esponjinha. Desse lado de cá deu uma evidenciada a mais. Ó. Deu uma evidenciada a mais porque aqui esse lado tinha dado ruim, né? Mas você vem com a esponjinha sentando babado. Olha só. Belíssimo. Cobertura maravilhosa. Fixação maravilhosa. Retabilidade maravilhosa. Você usa pouco produto pra passar no rosto inteiro e reaplicar em áreas que você precisa. É resistente à água? Sim. Eu amei esse teste da água. Ela super aprovou. Ela deu uma esbranquiçada, mudou de cor sim, mas o indicado é você enxugar com muita delicadeza do seu rosto. Não sai esfregando e não é só essa base. É qualquer uma base. Outro ponto positivo que eu amei é que ela vem só com isso aqui e um plásticozinho lacrando tudo. Não tem caixinha. Então assim, o planeta agradece. Plásticozinho. Jogou o plástico fora, acabou. Você usa a embalagem com o produto até o final porque aí você vai apertando e isso aqui vai subindo até você usar a última gota do produto. Nota mil pra essa embalagem. A minha cor ficou perfeita, vocês viram aí. Todos os testes que eu poderia fazer eu fiz e ela se saiu com glória e honra ao mérito de base mais top da minha penteadeira. Com certeza, eu acho que eu posso até fazer uma batalha entre ela e a minha base da MAC que é a Studio Fix, a minha cor é a NC30 porque a base da MAC é a base que eu mais amo na vida e essa base aqui entrou com o primeiro lugar. Então assim, posso fazer um teste entre as duas pra ver qual que ainda é melhor ou se as duas empatam porque real essa base aqui pra minha pele que é mista e acneica foi nota um milhão e meio. Não usaria essa base com o pincel igual eu falei pra vocês. É uma base muito sequinha então eu indicaria aplicar na esponja e aplicar no rosto ou aplicar direto no rosto e vendo onde precisa e aplica mais um pouquinho pra evitar desperdício e evitar que essa base seque muito rápido e fique produto na embalagem ou até mesmo sua pele fica manchada. É show Brasil! É show! R$45,00 muito bem investidos. Só acho que ela deveria aí alcançar um público maior com uma gama de cores melhor mas isso aí vem com o tempo e eu tenho certeza que ela já tá pensando nisso. Porque pra desenvolver uma base dessa daqui Brasil por R$45,00 eu tenho certeza que essa mulher vai vir com mais coisas por aí. Se vocês querem que eu teste corretivo sei lá me conta aqui embaixo o que vocês querem que eu teste no próximo vídeo. Vou usar essa base durante o meu dia eu não vou tirar ela agora não vou sair de casa mas eu vou fazer bastante coisa aqui hoje o dia tá fresquinho choveu não tem sol aqui em Uberlândia eu acho que lá pelas 6 horas eu volto pra contar pra vocês como é que essa base tá ou eu faço takezinhas aí mostrando se ela tem durado ou não na minha pele. Agora são 2h29 da tarde eu acredito que até umas 6 horas 7 horas da noite eu aguento ficar com ela aí e é isso muito obrigada você que assistiu até o final curte, comenta se inscreve aí se você não curtiu até agora me conta o que vocês querem que eu teste no próximo vídeo que eu venho faço teste sim pra vocês tá bom um beijo tchau vim finalizar o vídeo já são quase 6 horas da tarde e eu posso dizer pra vocês que essa base é incrível eu não consegui nem achar adjetivos pra explicar o tanto que essa base me surpreendeu à medida que ela foi assentando durante o dia ao invés dela ficar oleosa na minha pele ela ficou parecendo que ela se tornou parte da minha pele não ficou oleosa não tô brilhando eu não retoquei a minha maquiagem não passei pó como eu falei pra vocês que durante o dia às vezes eu levaria um pozinho pra retocar na região do meu nariz do meu queixo eu retocarei sim mas o restante do meu rosto está impecável está intacto na região dos meus olhos ela deu uma acumulada durante o dia e o que eu fiz foi só ia sentando é assim normal quanto mais tempo passa mais ela fica bonita na pele queria ter ficado com ela mais tempo só que agora já tá frio eu preciso tomar um bunch nessa maquiagem que eu tô desde as duas e meia da tarde com ela já são quase seis horas foi um tempo bom aí porque geralmente quando eu saio eu uso mais ou menos esse tempo que eu testei a base no meu rosto então tá aí super aprovada eu queria muito que vocês contassem o que vocês acharam dessa base comenta aqui embaixo eu quero muito saber se você já testou comenta aqui pra mim um beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto